Lucas, por favor, na região de Manhoaçu, um homem e uma mulher morreram em um acidente em uma estrada da zona rural de Durandé. Segundo as informações, o casal foi arremessado para fora do veículo durante um capotamento. O Lucas Alves tem detalhes desse caso pra gente. Já boa tarde pra você, Lucas. A informação, por favor. Enico, boa tarde pra você e pra quem está mais uma semana ligado no Balanço Geral. Bom, este acidente foi registrado na zona rural de Durandé, Igrejinha dos Vieiras, na estrada. As vítimas seguiam em viagem em um carro, enquanto o filho seguia em outro carro em viagem também pela estrada. As vítimas é um casal, Pedro Inácio da Silva e Maria Aparecida Ramos da Silva. Eles acabaram perdendo a vida neste acidente. Segundo informações da polícia, o casal seguia no carro pela estrada, quando o veículo saiu da pista e acabou descendo por uma ribanceira. Ele capotou e, como a gente consegue ver nas imagens, ele terminou com as rodas viradas pra cima, dentro do córrego. Mas os ocupantes do veículo, tanto o condutor quanto a passageira, a esposa dele, foram arremessados do veículo durante o capotamento. Eles morreram no local. A perícia da polícia civil foi acionada pra comparecer e verificar e fazer os trabalhos de costume. O filho do casal seguia em outro veículo também em viagem, quando percebeu que os pais dele estavam demorando pra chegar. Ele retornou quando deparou com o acidente. É uma cena que nenhum de nós queríamos ver, principalmente ele, se tratando dos pais dele. O jovem acabou ficando em estado de choque e foi socorrido pela ambulância também para a unidade de saúde da cidade de Durandé. O casal que morreu no acidente, Nico, é morador da região Córrego dos Cristinos, em Luizburgo, a cidade aqui na zona da Mata Mineira. Nós deixamos aqui os nossos sentimentos à família pela perda dos dois, Dona Maria e o Sr. Pedro. Eu volto com você, Nico. É, tragédia, tragédia. É, meu Deus. É a forma como a gente vê o veículo projetado ali, né? Dificilmente a pessoa sobrevive a um acidente desse, né? Já toma uma pancada dentro do carro, ainda com dificuldade de sair, acaba morrendo com afogamento também. Ainda tem esses detalhes, né? É, há casos em que acontece assim, né? Obrigado, viu, Lucas? Boa semana de trabalho pra gente, depois você volta aqui.